Olá pessoal, sou da equipe da CM Shop, estou aqui para tirar dúvida dos bicos ou bocais dos cabos sopradores das estações de retrabalho. O pessoal tem muita dúvida na hora de comprar no site, acaba comprando errado e é bem simples, eu vou estar explicando aqui. Então máquinas, estações de retrabalho que tem o seu compressor interno e tem cabos desse estilo aqui de 3 fios, modelos analógicos, ou de 5 fios, modelos com controle de temperatura digital, aquela telinha, vai usar esse tipo de bico aqui, que é os bicos reguláveis. Vem um parafuso aqui, dá para verificar bem a diferença. Então coloca o bico até o final, aperta o parafuso e pode utilizar trocando. Geralmente a gente vende kit com 5 bitolas, de 3, 4, 5, 8 e 10 ou 8 e 12 milímetros. Já esse outro modelo aqui, esse kit que a gente vende que vem 6 também, são utilizados nesses cabos aqui, que tem um cooler onde é produzido o ar. Geralmente nas máquinas Yashun. Então veja que é diferente, ele não tem nenhum tipo de parafuso, ele é apenas de encate direto. Você pega, chega aqui, engata no cabo aqui, assim, pronto. Ele tem um ajuste aqui de pressão e é só assim, simples assim. Esse kit, ele vem com as bitolas 3, 4 e 5, 8, 10 e 12 milímetros. O pessoal quer, geralmente, os 3 maiores já vêm na máquina. Mas não vêm, infelizmente, só os 3 menores. E se fosse para vender avulso os 3 menores, acabaria sendo o mesmo preço do kit maior. Então ele é vendido assim, kit de 6 em 1. A grande diferença então é a seguinte. Esses tipos de cabos, tanto preto quanto amarelo, das estações variadas, modelos, vão usar o bico fixo. E os outros que são usados de compressor, as máquinas maiores, são de bicos reguláveis. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.